Olá, o meu nome é Maurice Laje Júnior, eu sou professor e pesquisador no Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos, Campus São Carlos. Eu estou aqui hoje para falar de uma pesquisa que eu realizei com o tema de gestão da produção em parceria com o professor Cláudio Vilela Rodrigues. Nós estudamos um dos setores públicos que mais influenciam o cotidiano das pessoas, que é o setor de segurança pública e justiça. Uma grande oportunidade que existe hoje na prática, em um dos elos dessa cadeia de justiça, é das sessões técnicas de perícia criminal. O que nós percebemos é que nessas sessões técnicas, a alocação de tarefas, que principalmente é a alocação da realização de laudos de perícia criminal, é feita sem a aplicação de conhecimentos da área de gestão da produção. Então, o que nós fizemos foi estudar um caso prático, nós coletamos os dados de uma sessão técnica de perícia criminal localizada no estado de Minas Gerais, nós coletamos dados das perícias, os plantões de peritos criminais, os tempos de realização, as datas de entrega, os prazos estipulados, e nós inserimos esses dados em um software do tipo APS, que significa Advanced Planning and Scheduling. O objetivo foi realizar simulações de diferentes alocações usando algoritmos de programação fina da produção. Os resultados que nós obtivemos mostraram que as alocações realizadas a partir do software foram diferentes e também melhores do que as alocações realizadas manualmente pelo chefe da sessão. As melhorias foram principalmente em relação aos prazos. Houve uma diminuição de cerca de 10% dos tempos médios de fluxo da realização dos laudos periciais. Nós esperamos que esse trabalho e os resultados obtidos possam contribuir para o início de um processo de modernização desse serviço público tão importante para o Brasil. Música 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 Música